Aqui é servidor pra véio, que nem eu. Exatamente, o que eu tava pensando. Eu falei, eu sou véio, cara, eu não tenho mais paciência pra ficar tretando no PVP, essas coisas aí. No PVP. Não, aqui é só tranquilidade. E é 30 dias, viu, servidor. Você começa a fazer... Senhoras e senhores, estamos de volta no Rust. E é o seguinte, galera. Tem uma notícia ruim. É uma notícia boa. A notícia ruim é que aquele servidor que eu tava ontem sumiu da lista dos servidores. Sumiu, simplesmente sumiu. E a notícia ruim é que eu achei um servidor PVE, onde tem como tretar contra NPCs adicionados. Você pode arraidar bases. Tem um monte de coisa divertida aqui. Ó, vou até divulgar o nome dele, galera. O que é PVE mesmo? É essa aqui, ó. CZS Brasil. Que tem gente que quer só te divertir e se divertir. Igual eu faço, né? Quer entrar e se divertir. Ó, tá vendo aqui, tio? Aqui eles não são NPCs, galera. Ah, eles ficam ali, ó. Então, em vez de tretar contra humanos, você tretar contra NPCs. O que é que é aquilo? O avião? Ah, helicóptero. Tá, deixa eu cortar um pouquinho de madeira que eu tô querendo blindar minha base. Que eles podem tirar e dar também os NPCs, hein, galera? É, aqui tem mochila já pronta. Original. Então, teremos que trabalhar bastante. Infelizmente, eu jogo só solo, galera. Nos servidores que tem solo. E o único solo que tá rolando hoje em dia é um servidor que tá lá com ping super alto. Esse aqui, BR, BRzinho. Acho interessante. Eles têm um VIP aí que ajuda, sei lá, não quer na mochila, sei lá o que. Custa 10 reais e outro de 20 reais. Não peguei nenhum, mas... Só pra avisar, eu curti o servidor, galera. Por isso que eu tô divulgando ele, tá? Eu curti o servidor. Entrei aqui, fiz minha basezinha aqui. Certo? Eu não sei como pintar as paredes, galera. Eu fui pintei esse negócio aqui, mas não é. Que eu quero fazer. Certo? É. Então, vamos entrar lá, galera. Quem é igual eu? Eu sei que tem gente igual eu. Que só quer curtir uma gameplay. Não quer se estressar, não quer ficar tretando. Aqui é a mochila, ó. Clica na mochila, ó. Ó, tem um monte de coisas aqui, tá vendo? Quando eu tô lotado, eu taco na mochila. Certo? Então, vamos lá, galera. Primeiramente, vou ter que lutear mais um pouquinho. Vou lutear. Eu preciso de pedra. Pra aumentar. Que que é isso? Alguém tá tomando pro... Alguém tá tretando com os NPC, eu acho. É, tô ouvindo aqui. Explosões, galera. Iniciador. Não preciso mais disso, galera. Vou fazer mesa número 1. Quero saber que barulho é esse, véi. Já vou ver o que que é isso, galera. A treta tá pra lá. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, aqui o médio convoio. Ah, é o comboio, galera. Dá pra atacar. Ó, sumiram. Então é ele que tava rolando. Ordem do marcador de mapa com o modo PVE. Ah, não entendi nada daquilo lá também. Mas acho que eles tavam tretando lá no comboio, galera. Tá, eu tô juntando bastante sucata. Ah, mas ninguém PVP. Ah, PVP não é comigo, cara. Não é mais comigo. Vocês viram o terror que eu passei ontem jogando Rust, cara? Não é mais comigo, galera. Eu sou muito velho pra essas coisas. Sou meee... Eu sou um cara velho, cara. Eu quero só relaxar. Me divertir num joguinho que eu gosto. Que é o Rust. Eu gosto do Rust. Não quero treta. Talvez, talvez, mais pra frente, quando eu vou agora treinar com os NPC e tal, voltar... Talvez eu entrei com o servidor PVP. Só que tem que ser... Tem que ser solo, galera. Porque sempre... Quando tu vai num servidor que tem PVP... E não é solo only. Sempre vai ter... Tu vai treinar contra dois. No mínimo. Vocês acreditam que até agora eu não matei um porquinho, velho? Até agora eu não consegui matar um porquinho. Ok. Uh! Isso aí é interessante, hein? Por que que eu tô no modo PVP, cara? Não era PVE esse servidor? É. Será que entra no modo PVP em algum momento? Ai! Que susto, velho! Tá vendo? Aqui, ó. PVE eu já tô levando susto. Porque eu já encontrei um... Como que chama lá, ó, galera? O... 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 O cientista me deu um susto, velho. Tá, vamos levar esse aqui pra cá. Esvaziar um pouquinho o meu inventário aqui. Depois a gente conversa. A faca é preciso pra quebrar os barris. Isso aqui não adianta. Eu vou jogar fora. Não adianta. Também que eu matei um lobo. Por isso que tem aqueles ossos ali, galera. Não é... É, então temos que ir pra alguma... Adiação, né? Alguma coisa. Supermercado abandonado. Será que eu vou... Eu posso tentar lá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Se eles estão guardando aquele lugar... Se eles estão segurando aquele lugar... É que tem alguma coisa, não é? Vamos ver o que que é. Eu tô com pistolinha, dozezinha. Eu tenho outra dozezinha. Não sei onde que ela tá. Bandagem. Não, eu tenho quatro bandagens. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Cadê os safados? Olha lá eles, olha lá eles. O que que vocês estão segurando, hein? Calma aí. Estão camperando. Aqui, né? Vamos ver o que que tem aqui. O que que eles estão... O que que eles estão segurando, galera? Hum, hum, hum. Ah, esse aqui é nem uso, galera. Picareta. A deles. Olha a caixa aqui. É o zumbi, velho? Uma gangue de zumbis, mano. Oi. Oi, 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 oi. Oi. Os jeans vão atrás de mim, galera. Ai. Ai, ai, ai. Que isso, que isso? Que isso? Que isso? Ah, meu Deus do céu. Muito bom, galera. Corre lá, corre lá. Vai achando que é ruim o modo PV, cara. Não sabia que os jezões iam vir... Ah, o cientista é ali, cara. Hum, vou pegar meu loot de volta e vou atrás desses zumbis que sobraram aí. Aquele lá é o lobo? Sou eu aqui, ó. Ah, doze não fez nada pra ele, velho. Sai. Sai, lobo. Sai, lobo. Sai, lobo. Ah, o cara vai roubar meu negócio ali, galera. Eu que tretei com os zumbis, mano. Poxa. Ó, tem a foice. Tem tudo aqui, né? Espero que ele vai pegar a caixa ali, galera. Espero que não. Ah, ele pegou, velho. Aê. 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 Fala, tu. Uh. E aí? Tranquilo, cara. Tira... Tira a tua roupa aí e joga pra mim, pra me melhorar ela. Aqui, ó. Vai fazer o quê com ela? Opa, valeu. Como é que tu fez isso? É melhor essa aí. É no VIP. Ah, tá. Entendi, valeu. Eu não sei se tá liberado pra vocês. Barra SB. Aí tu tanto muda a arma, como muda a skin de roupa. Ah, aí, me explica, como que funciona esse servidor? Não tô acostumado a jogar PVE, esse PVE. O que que tem de bom pra fazer aqui? Pronto. É, você fazer sua base e enfrentar NPC, comboio, fazer raid. Aqui é full PVE. Nenhum player vai te atrapalhar. Pode ser assim. Ele não vai poder te matar, não vai poder raidar a tua base. Só que é assim. Cada vez que tu for fazer uma missão, tu tem que avisar no chat pra poder tu ficar respaldado. Se alguém atrapalhar a tua missão, aí leva ban. Aqui. A única coisa que dá ban aqui é atrapalhar a missão do outro. Ah, entendi. Entendi, entendi. Ah, show de bola, show de bola. Valeu, é, Plano. Você faz sua base e vai upando ela, vai testando coisa. Aqui é servidor pra véio, que nem eu. Exatamente, o que eu tava pensando. Eu falei, eu sou véio, cara. Eu não tenho mais paciência pra ficar tretando no PVP, essas coisas aí. No PVP. Não, aqui é só tranquilidade. E é 30 dias, viu, servidor. Você começa a fazer... Agora seria interessante se você comprasse um Vip. O Vip 1 é 10 reais e o Vip 2 é 20 reais. Tem muita vantagem. Ah, beleza, beleza. Vem com... Aí, como que pega esse Vip? Vem com... É, tem o papel barra info, né? Tu dá barra info aí. Aí lá embaixo tem Vip. Aí tu clica, ele manda um link pra ti. Você pode entrar no link, só não compra do Pix. Só é no cartão, só cartão, não compra o Pix, não, viu? Entendi, entendi. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Eu vou comprar um Vip aí pra me ajudar. Valeu aí, cara. Obrigado pelas dicas aí, mano. É bom. Opa, valeu, valeu. Tamo junto, mano. Só falta a bala que eu gastei. Relaxa, relaxa. Eu vou fazer. Valeu aí, cara. Valeu. Aí, galera. Falei pra vocês que esse evento é pra véio, cara. Dito efeito, galera. Não dá pra botar silenciadores aí. Olha lá, deve dar pra véio. Oito. Menomenal, cara. O cara pintou meu negócio aqui, só que... Eu tenho a... Eu tenho que fazer a nova roupa, mano. Será que tem zumbi não, né? A escada... Meu, tem raid, tem tudo. Tem tudo. Já tinha visto um sistema desse de PVE, galera. Coisa de véio. Aí, checar é só curtir a vida. Se divertir. Tretar com o zumbi. Tretar com o MPC. Só não... É só não entrar na missão do cara. É isso que ele falou, né? Tá, tô tentando recuperar a minha vida, galera. O cara me deu um negócio do... Da neve no deserto. Quero fazer roupa nova. Vou fazer a mesa lá. Pra arrumar o negócio. Vamos lá. Tomei aí pra encher a vida de volta. Caraca, tô meia... Mordida do lobo. Quase morri, nem vim. Vambora, vambora. Opa, a bicicleta. Sai do jogo mesmo? Ou é mod, galera? Pula? Não. Se pular, tu sai dela. Vai, bicicleta. Vai, bicicleta. Vai, bicicleta. Isso. Muito bom. Tá, vamos lá, galera. Deixa eu ver se... Aê. Tá. Será que tem... Ah, mas eu não tenho chat, não. O chat não tá ali, mas eu não tô aberto pra mim. Fazer o baú grandão, né, galera? Vou pegar mais madeira. E fazer o baú grandão. Eu tenho espaço ou não tenho? Tem que tacar tudo na mochila. Eu vou pegar o VIP, galera, pra ajudar. Ué. Se não é igual, não é igual. Então, vai embora. Isso aqui sai daqui. Que isso? Por que? Já vai lá, hein? Já vai lá, hein? Já vai lá, hein? Legacy Bowl, cara. Eles falam que é Legacy, mano. X9, total. X9, aqui. Não sei o que ele pegou do baú ali, galera. Eu não sei o que ele pegou do baú. Queria saber, mas eu morri pro zumbi maldito. Vamos. Vamos. Vai, né, né, né. Vai. O que ele? O que ele? infinita agora. É isso aí que é legal, às vezes, galera. Treinar bem aqui no PVE. O que pra quem tá começando também, galera, quem quer começar na tranquilidade, é isso aí que você tem que fazer. Entrar no serviço do PVE. Gol S. Vai aprendendo. Ninguém vai te incomodar. Tu rai da base de NPC, já pré-fabricada. E é isso, mano. Depois tu sentir confortável com o jogo. Ah, eu tô bem e tal. Ah, agora eu tô bolado. Vai, entra no no servidor normal. Cara, eu não sei como pintar as paredes, cara. Queria muito saber como pintar a parede. Deixa eu pesquisar aqui. Achei, galera. Aqui, ó. Itens. Aí tem o papel de parede aqui. A gente vai escolhendo. Eu vou fazer minha casa bonitona. Casa de velho. Casa de velho é assim, galera, ó. Querem ver? Ó. Fabricar, fabricar, fabricar. Quero ver como vai ficar. Eita! Ó, madeira. Fazer os baús, né? Cadê? Cadê o wallpaper? Barril de armazenamento horizontal? What? Barril de armazenamento vertical? Ele não fez wallpaper, cara? Fez de pano. Será que eu não tenho pano? Ah, onde que tacou esse pano aí, véi? Ah. Nossa senhora! Vou fazer primeiro isso aqui, ó. Maneiro esse negócio de barril, hein? Caraca, tô perdido, galera. Perdido no tempo. Fala comigo. Vou fazer esse aqui também. Aí eu vou recuperar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, escada não. Esse aqui e esse aqui, ó. O resto eu acho que... Só ver esse aqui, corda, pepí pra construir e a madeira e a carne, né? Certo. Pena que não tem como reorganizar tudo. Até hoje não tem como. Ó, do resto tá tranquilo. Ok, dá pra fazer outro barril? Botar em cima, será? Troféu de peixe? Não, quero é... Papel aqui, pano. Ei, os outros não tavam fazendo, então. Aí sim, galera. Aí sim. Cadê o barril? Dá pra colocar em cima do outro? Ó, se eu pudesse, galera. Se eu pudesse colocar em cima do outro... Teria sido maravilhoso. Tá. É... Tacar lá, descarregar. Tacar lá. Eu tô com o revólver dele, do cara. Agora eu preciso fazer aquela mesa de estudo, mano. O que que ela precisa? Construção... Não, é... Curso, não. Ferramentas... Cadê? O que é isso? Abrigo de madeira? Do Legacy? Eu tenho Legacy, cara. Eu nem lembro, galera. Nem lembro, galera. Mesa de reparo que eu vou trocar a minha skin. Ah, tenho que dizer de mesa de trabalho primeiro. Vambora, hein? Tenho que botar a luminária ali também. E eu acho que vou... Aumentar a base, mano. Qual é o lado que a gente vai? Não vou falar nenhum. No momento, calma. No momento, nós vamos... Fazer a mesa... Fazer a mesa... Cadê, 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 cadê? Estudo... Não. De reparo. Esse wanted aí? Tem que tirar uma foto e ele tacar lá? Troféu... Cadeira de balanço... É, muita coisa, hein, galera. Dá pra colocar uma plataforma na frente da base e ficar lá. Ah, mas pena que fica de noite assim, velho. Tá. Ah... Espaço eu não tenho, mano. Vou ter que aumentar a base. Tá, vamos lá. Deve ter como destruir, galera. Já que é PVE, deve ter como tirar o resto da base. Eu só fiz assim e não sabia exatamente como que ia ser o raid. Se eu me raidar. Acho que vou precisar dar... Você precisa dar autorização para os NPC raidar. Eu já vi, porque eu comprei esse plugin no meu servidor e eu nunca usei. Só nunca usei mesmo. Mas comprar eu comprei para o meu servidor, quando não tinha o servidor. Aí tinha que comprar uns plugins e esse aqui eu comprei. É. Mas... Ah, uma tocha, né? E o porta-tocha. Cadê o porta-tocha? Aqui. A tocha e o porta-tocha, galera. Aí a gente vai iluminar o bagulho aqui. As duas aí, vai. Vai uma tocha aqui. Não. Mais duas tochas, tá certo. Então é isso aqui. A tocha aqui. Vamos colocar aqui. Atacar a tocha nele. E acender. Ae, galera. Isso aí é muito maneiro, velho. Isso que eu gosto do Rust. São itens que não muda nada na sua vida se tu não tiver ele. Não vai mudar nada se tu não tiver esse negócio de tocha. Mas se tu tiver ele, vai melhorar. Só que... Melhorando ou não, não te dá vantagem nenhuma. Não é tipo o Ark que tu tem um bicho que vira lança chamas, que vira tigre teleporte, sei lá o quê. E cheio das vantagens, entenderam? Isso que eu não gosto do Ark. O que eu gosto do Rust é isso, cara. É que é skin e acabou, velho. Skin e acabou. Não tem muito o que fazer, ó. Tipo, a skin que eu comprei aí do... Do... Olha aí. Do... Ó. Olha que skin linda, galera. Olha isso. Ah, tô. E o Machado também tem uma skin que eu ganhei junto com essa skin. Eu acho que 12 a 12, sei lá qual arma que é aquela. Que ela também... Aí. Tô botar esse aqui, ó. Senta. De balança ainda. Mano, muito bom. Cara, os caras do Rust estão muito legais, mano. Na moral. Por isso que o jogo tem sucesso até hoje, cara. Não é tipo... Ark morrendo. Eu tô com raiva do Ark, galera. Tô com uma raiva do Ark que vocês não podem imaginar. Vamos fechar. Pera que aquele servidor aqui era PVP. Que eu entrei ontem e sumiu, mano. Na moral, sumiu mesmo. Sumiu. Não tô dizendo, não. Eu não entendi o que aconteceu. Entrei no dia seguinte e falei, vamos ver se minha base sumiu. Não, não tinha nem base nem servidor. Mas enfim, eu espero ficar de dia, galera. Aí, galera. Arrumei a casa aqui, tá de dia. Fiz balas, estudei as balas. Tô pronto, hein. Tô pronto pra ir matar esses zumbis aí. Vambora. Vambora. Minha bicicleta. Cadê os malditos zumbis? Tão ali, tão ali. Time de zumbis. Vão tomar bala na cabeça. Agora sim, filho. Caraca, tem muito zumbi, véi. Opa. Ah, não carregou. Não carregou a arma. Meu Deus, que bichos chatos, hein, véi. A flecha era melhor, hein, véi. Ah, lá, eles. Meu Deus. Vem descolver pra caramba. Eu tenho que entrar em casa. Caraca, vão me camperar? Que isso? Vão me raidar? Caraca, tá me raidando. Tá me raidando, galera. Ah, tem que afastar eles da minha casa, mano. Caraca. Cadê meu corpo, véi? Ai. Zig-zag, zig-zag. Eu vou morrer. Ah. Eu não tenho outra cama, véi. Ah, 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 ah. Beleza. Beleza, lembra. Beleza, lembra. Eu acalmo aqui. Vamos voltar lá, galera. Temos dois corpitos pra coletar. Cadê o primeiro corpito? Eu não vou perder ele, não. Aqui tem pistola. Cadê? Ai, véi. Eu desci da bicicleta. Aqui que eu matei... Ah, aqui, ó. Cadê a pistola, hein? Aqui. Eu vim sem bala, véi. Cadê minhas balas? Por isso que eu não... Tava querendo carregar. Deixei as balas no baú, será? Oh, shit. Deixa eu ver. Ah, aqui estão minhas balas. Eu achando que tava preparado. Imagina, vai pra treta sem bala. Acaba com esses zumbis safados. Tem umas mochilas por aqui, jogadas, né? Deles. Acho que sumiram. Essa pistola é muito ruim, galera. Meu Deus, e muito zumbi, véi. Não morre, não, véi. Minha nossa senhora. Não é possível, cara. Tô desistindo já, galera. Ah, desistir desses caras. A pistola não vai dar certo, não. Caraca, é muito zumbi, véi. Quem quer um PVPzinho aí, ó. Eu vou precisar arrumar uma metralhadora, cara. Isso aqui é a pistola que me deu o cara ontem. O cara me deu ontem. Ontem não. Cara, tô querendo acabar com eles, mas não dá, véi. Eles vão vir de novo. Onde que eu morri? Tão vindo? Ah, 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 ah. Tô sangrando. Ah, 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 ah. Socorro! Caraca, tô levando o exército comigo. Que isso? Eles não largam, não? Minha nossa senhora, galera. Tão vindo ainda, véi. Mas dá pra ultrapassar eles, hein? Deixa eu fazer umas manobras radicais aqui, mano. E aí, galera? Tô tranquilo? Isso, vem, vem, vem. Deixa eu pegar minhas armas de volta aí. Corre, bicicleta. Corre, bicicleta. Speed! Ui! Cadê meu corpo, mano? Morri, 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 morri. Cara, eles não largam, mal, mano. Ah! Ah! Morri, acabei de nascer e já estão vindo atrás de mim. Ah, não, mano. Que isso, galera? O raid é verdadeiro. Não! Não! Me deixa em paz, cara. Cadê minha bicicleta? Anda, bicicleta. Acelera! Acelera! Vou ter que levar ali uns dois quilômetros daqui, véi. Minha nossa senhora, galera. Que loucura. Será que eu entro na cara da casa do cara? Ah! Olha, eles foram pra... Ué? Foram na direção do... Porco, será? Deixa eu pegar meu loot de volta. Perdi já um revólver. Mas aquele revólver é asqueroso, né, véi? Não. Eles voltaram na minha direção. Ah! Ah! Eles não vão largar de mim, cara. Mas é bom. Eu gostei. Gostei da... 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 Da treta, galera. Gostei. Gostei mesmo. Onde que tá meu porco? É muito zumbi, véi. Corre. Bicicleta de novo. Pisa fundo. Eu perdi o revólver, né? Tem que arrumar umas armas aí, hein, galera? Ai. Bicicleta tá morrendo. Cara, mas achei muito bom isso aí. O PV é maneiro, véi. Claro, eu tenho que voltar e buscar meu corpo, porque tem as flechas lá, galera. Corpicho. Corre, bicicleta. Não! Isso assim... Ah! Ah! Se eles voltarem, eu desisto, galera. Vou esperar eles um tempão. Ter que achar meu corpo. Onde que eu morri, aquela hora, aqui. E tem as flechas, né? Daqui a pouco eu vou vir... O que é isso? Opa de vampiro? Opa de vampiro, opa de vantasma. Oh! Cadê meu corpo? Deve que tá por aqui, véi. Aqui, sou eu? Nice. Agora tem que subir... Ah! Dá pra procurar o... O revólver, galera. Calma aí. É bom matar eles, porque eles... Dropam coisinha, véi. O revólver... Tem que tá por aqui, véi. Eu morri aqui, né? Mas não tô achando ele. Será que caiu? Foi pra cá. Cadê meu revólver, véi? Ó, eles dropam bastante coisa, véi. É, já era o revólver, galera. Mas ele é ruim mesmo. É o cocô, véi. Eu sou o Lorde Drácula. Agora vou pro posto ver o que que tem nele e o que que não tem. Eu vou ver se tem aquela caixa verde interessante pra nós. Ah, vou, vou, vou... Ah, agora, agora virou... Agora virou treta, galera. Agora... Virou pessoal esse bagulho aqui. Vou ter que... Vou ter que... Vou ter que treta com eles agora. Não tem jeito não. Virou coisa pessoal. Opa! Esse aqui não. Já vou estudar... A arma, galera. Porque... Eu acho que vai ser bem... O que que é isso? Vai ser bem interessante esse negócio, hein, galera. Parreu. Isso aqui pra colocar no chão, né? Ué. Ou em casa. Bom, galera. Próximo episódio. A gente arruma a arma. Bala. Correr atrás de airdrops. Coisas interessantes. Comboio. Vai fazer umas radiações por aí. E é isso. Não se esqueçam o nome do servidor. É esse aqui, ó. CZS Brasil. Entra lá, galera. Ah, mas me dê... Deixa umas vagas pra mim. Abraço e seja... Deixa eu ver. Dá pra colocar isso aqui? Não. Não. Não pode ser colocado em construções. Onde a gente colocou, então? Ipe. Abraço e seja feliz.